Vamos ao vivo agora com Alfredo Neto, 7 horas e 41 minutos. Alfredo Neto tem mais informações pra gente, porque tivemos briga, esfaqueamento aqui em Três Lagoas, muitas ocorrências, hein Alfredo? É, Ana, infelizmente a pancadaria comeu solta. Homem com homem, mulher com mulher, ex com... Com ex atual batendo na mulher. Uma mulher, infelizmente, vários módulos de violências foram registrados. Tivemos um caso onde uma mulher de 49 anos acabou sendo ameaçada pelo ex-companheiro de 53 anos, que estão separados, tem quatro meses, mas o homem reluta em sair da casa. Alguns dias, ela acabou sendo ameaçada por ele ao cobrá-lo que ele saísse da casa. Ele teria ameaçado a mulher, dito que iria pegar o chinelo e dar na boca dela. A neta desta mulher, que vive com ela, esta mulher tem a guarda da neta, esta jovem de 14 anos acabou tentando intervir e defender a avó. Diz que isso não era o que ele deveria fazer. O homem de 53 anos, não intimidado e se achando o dono da casa, acabou ameaçando o adolescente também. Diz que era melhor ela calar a boca, senão ele quebraria todos os dentes dela. A adolescente acabou contando isso para professores e também para um conselheiro tutelar, que chamou a avó dessa garota, conversou aonde ela relatou que vem sofrendo esta problemática com o ex-marido, que ficou casada há quatro anos, não deu certo o casamento, resolveu se separar, mas há quatro meses esse homem não sai da casa e sempre que é cobrado ao seguir a vida e deixar o local, ele acaba ficando alterado e ameaçando de agressão a ex-companheira. A mulher de 49 anos e a neta foram aconselhadas a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher para registrar o boletim de ocorrência. Assim foi feito, Ana. Ela foi até a DAM, registrou o boletim de ocorrência e agora a delegada doutora Letícia Móveis procura esse homem de 53 anos para intimá-lo, para que ele preste depoimento. O porquê ele reluta tanto em deixar a casa e deixar esta mulher de 49 anos em paz.